Fala pessoal, hoje o nosso vlog vai ser... Onde que estão construindo o frigorífico, né? Vamos ver como está a situação da construção Quase três anos que a gente foi nesse lugar aí Vamos ver como está a situação lá, deixe seu joinha, compartilhe aí pra... Pra ajudar com o nosso conteúdo, a gente está aqui no trecho de labras A última rotatória que vem antes de chegar dentro da cidade Você tem que continuar lá perto de Ribeirão Vermelho, beleza? Então vamos lá! Isso local fica próximo à ABD Associação Atlético do Banco do Brasil Então vem com a gente, vamos lá! Isso aí pessoal, aqui a gente está... Na entrada da cidade, vindo da BR-265 Resumindo, da BR-381 pra... Pra... Pra Labras, né? O que acontece? Aí vocês veem as enormes carretas, né? Que passam aí Aqui fica a entrada da cidade É... É... Vamos... Dar continuidade aqui Vocês poderão nos acompanhar aí Galera, temos o Valeu, temos o Superchat, tem o Supersticker Seja membro do canal Seja membro do canal É... Conto aí com a colaboração de vocês Que é o... Que é o like Aquele joinha assim pra cima É... Se inscreva aí no canal Deixe seu comentário aí Compartilhe o vídeo aí Se vocês acharam que... Ele agrega valores aí Se o conteúdo tem relevância aí Tamo junto e vamo que vamo aí Vem com a gente aí Aí tá os... Os buracos aí, ó A carreta... Aliás... O carro nos dando uma direção Pra que a gente possa tá ultrapassando com segurança, né? O senhor aí vem com a gente aí Aí pessoal, antigamente pra quem que... Tinha que vir pra ABB Social Atlética do Banco do Brasil Olha o tamanho dos buracos aí, ó Tinha que tá contornando aqui no primeiro... Na primeira entrada aqui, ó A gente vai tá mostrando aí pra vocês aí Não dá o quê? Dá uns... Ah... Deve dar uns 5km mais ou menos, viu galera? Até chegar nesse contorno aí Até chegar nesse contorno aí Esse é o primeiro contorno É isso aí É isso aí, vem com a gente aí galera Deveria Deveria ter marcado pra mostrar pra vocês Quantos quilômetros dão Só sei que não é pouco não, viu galera É... É... Agora eles fizeram um contorno Você... Você anda bem menos Você anda bem menos aí Pra tá fazendo essa rota aí Aqui... Aqui a gente vai entrar A direita A gente vai entrar aqui Então pessoal A volta que a gente deu A gente teve que ir lá na frente Vila Real Espaço de Eventos ABB Essa ABB aí galera Tem... Como é que eu posso falar pra vocês? É um clube, né? Associação Atlética do Banco do Brasil É... 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 Aqui... Da última vez Primeira e última vez Que eu vim aqui Só não me engano Essa parte que ela não era asfaltada Então eles já asfaltaram ela É... Como eu posso estar mostrando aqui pra vocês Vila Real Acho que é um espaço fechado Aqui é a Associação Atlética do Banco do Brasil Onde que tem piscina Tem os benefícios aí Para as pessoas estarem aproveitando Para estar aproveitando, né? Então já asfaltaram Área monitorada pela Polícia Militar Então sim Facilitou bastante mesmo Não sei quando que vai inaugurar Mas Já está pronto O local Já tem antena Quando for olhar para o lado ali Então sim, já facilitou muito Só de ter Asfaltado aí Já facilitou muito Não sei onde que sai aqui Mas a gente vai voltar O nosso intuito era vir até ali Isso aqui deve ser Casos aí que Estão próximos aí aos sítios, né? Uns bambuzais aí Um lugar bem bacaninha, né? Um lugar bem bacaninha, né? É fazendas Fazendas não, sítios, né? Vamos voltar Não está dando para ver Não está dando para ver É, aqui tem que tomar muito cuidado, né? Aqui é muito estreito Se permite a passagem Só de um veículo Isso aí, pessoal Vamos encerrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gostei aí, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante para vocês. E tamo junto, forte abraço, fui!